Bora assistir Sol da Manhã, Sol da Manhã. Sol da Manhã do Igris. Vamos ler a ficha técnica? Bora ler a ficha técnica aqui no canal de lives. Olha só, olha só. Voz e Letra Igris. Edição Rijel, Gabi, Naoki, Zati, Arcai, Miel e Nicti. Mix e Master pelo Pidoro e o Ianzola. Ianzola? Auxiliar de mixagem, Fire, Ilustração, Tal. Thambi, Igris e Nilo, Instrumental, Weuli. Ah, Weuli. Weuli, quem que juntou os dois? Fomos nós, fomos nós. Quem que falou? Vocês podiam trabalhar juntos. Olha, já bateu 11 mil, caraca, velho. Igris, cadê os meus agradecimentos nessa descrição? É verdade, obrigado, Silvio e Lari. Lari, eu amo você, obrigada por me apresentar, Weuli. Cadê? Tá faltando, hein? Faltando a minha humildade. Faltou humildade, Igris. Sol da manhã, né? Bora ver. Bonito, bonito. Uh, música triste. Meu, ele só faz música triste. Você queria tanto a espada, eu só queria com você brincar. Nossa, gente. Irônico eu ser o sol, sendo o que eu mais via brilhar. Nossa. Cara, tá muito alto. Cara, isso daqui não faz sentido, porque tá menos 10. Peraí. Eu vou resolver isso agora. Tá bom. Resolvido. Desculpa. Resolvido? Egris, você é novo. Você pode mudar esse ciclo do ódio. Quando o editor mandar algo sem acento, você vai lá e corrige e fala assim, escolha uma fonte com acento. Você consegue. Você vai bater um milhão de inscritos com acentuação. Prove, prove que a cena geek sabe acentuar. Você vai fazer a diferença. Acabe com esse ciclo do ódio, Igris. Acabe com esse ciclo do ódio, cara. Próxima música, ó. O Igris é muito talentoso. O cara tá louco, velho. Filho da puta, né, mano? Com todo o seu resplendor. Caralho da puta, né? Apenas. Caralho da puta, né? Caralho da puta, né? Caralho da puta, né? Você profana Pra você o que é a vida humana Sinta sua alma Queimar Respirar Falhei Dissocei Com a marca Vivei Com a lembrança de um passado Que eu nunca esquecerei Porque se entregou Profano Largou o seu lado humano Abandonou os seus sonhos Tudo pra se tornar um demônio Sentimentos, amor Troquei por poder Tudo isso para ganhar de você Que triste a sua vida Eu não parto triste em saber Me te caso Não está mais aqui Veja O sol Brilha Com todo o seu esplendor Toda a cor Que rock Lembrando que o Will Ele é do chat Lindo, 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 lindo Ah 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 Referências Olha Muito louco O famoso Quem é bom É bom Cara Ó Igris Você está começando Você consegue fazer isso Sei que você tem capacidade Mesma coisa que a gente falou Na música da Anny Eu acho que foi Mano Tenta criar uma estética só sua Quanto mais cedo você conseguir fazer isso Mais você vai se diferenciar da galera Isso é verdade Vai lá Ver os vídeos do Rodrigo Zin Entende que ele tem uma estética dele Entende que o 7 Minutos tem a estética dele Então assim Ficou linda Não estou falando em termos de edição A música está linda As coisas estão bonitas A voz está bonita Mas eu acho que dá para ser mais único Se você tentar criar uma coisa só sua Sabe Tem que ter a sua identidade A sua identidade A sua cara Nem que seja nas cores Nem que seja nas fontes Nem que seja no modo de você Trabalhar com A animação Eu acho que Quanto mais você se destacar E mais você for você Mais você vai crescer Entendeu Então Muito legal cara Três músicas Acertou as três Incrível Que é bom É o famoso Quem é bom é bom Quem é bom é bom Jurados O Alisson falou Igris tem uma vibe Do The Voice Muito de show acústico Lanterninha de céu ligada E geral cantando Total Concordo Eu viro a cadeira para você Igris Nota? Você vou dar nota para a música? Nota para a música Calma Calma aí gente Calma Nota para a música Eu não sei porra nenhuma Relaxa Não vou dar nota para nenhuma música Ai Vamos lá Não vou dar nota para a música 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 Obrigado.